Olá meninas, estou dando entrada em mais um vídeo de finalização do meu cabelo que no momento está aqui matizando, porque agora eu tenho meshas e estou aqui de toalha ainda para mostrar para vocês como eu tenho finalizado o meu cabelo agora que ele está um pouquinho maior e com a textura um pouco diferente porque como eu sempre digo, meu cabelo quando ele cresce um pouco, diferentemente de outros cachos em vez de ficar mais aberto ele fica mais fechado e então isso me permite finalizar de outro jeito que eu sempre quis finalizar, mas não dava muito resultado, que é com o difusor e que eu vou ensinar o truque também de como o cabelo foi finalizado lá no Oasis Hair com o J.P. um beijo, vou tentar fazer que nem ele vou fazer a mesma técnica, mas não garanto se vai dar certo do mesmo jeito que ele fez e é isso gente, vou achar o cabelo, vou pôr uma roupa e vou começar o vídeo pra vocês, tá bom? Tchau! 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 listening damn uh yeah uh yeah uh yeah uh 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 Tchau, tchau E aí pessoal, tá pronto Tô aqui suada Porque eu escolhi o dia mais quente de São Paulo Pra fazer o vídeo de finalização Então pessoal, agora eu vou falar um pouco Sobre esse novo método Que eu tenho usado E eu continuo no projeto Rapunzel Gente, ok? Cabelo está crescendo, mas só que ele tava muito sem corte E consequentemente sem volume Então o que eu fiz? Dei um corte pra dar um pouco de volume Só que eu não tirei comprimento Entendeu? Mas enfim, falando sobre finalização Quando eu tinha o cabelo muito curtinho, gente Eu não gostava de usar difusor, por quê? Porque o difusor ele encolhe os cachos, tá vendo? Encolhe mais do que natural Então isso eu não gostava Porque o cabelo já era curto Então eu ficava muito curto, entendeu? Com o difusor E outra coisa O JP, ele me ensinou que A gente tem que secar com o difusor Ok, secou O cabelo está razoavelmente seco Você pega o secador Só ele E passa o chato quente só na sua raiz O que eu pensei na hora que ele fez isso? Vai dar errado Vai sair os cachos Mas não Ah, outra coisa Eu passei pouco creme, vocês viram? Passei bem menos do que antes Passei e não passei depois de novo Quando tava secando Porque ele falou Nathalie, infelizmente Pro seu tipo de cacho Você vai ter que abrir um pouco Da mão de definição de mais Que meu cabelo é bem definido Quando secar naturalmente Pra ter um pouco de volume Ou seja Eu não teria que ter um pouco mais de frizz Pra ter um pouco mais de volume E eu gostei Gostei mesmo E outra coisa Eu sempre nos meus outros vídeos Eu penteava o cabelo pro lado Pra finalizar Agora eu notei Que quando ele penteou pra trás O cabelo não foi com divisões Então quando eu coloco ele pro lado Fica mais volumoso Tanto pro lado quanto pro outro Entendeu? O cabelo ficou mais volumoso Porque ele foi finalizado pra trás Então Quanto pro lado quanto pro outro Vai ficar bom Porque ele não teve divisões Na hora de ser finalizado E outra coisa que ele me ensinou É passar um olhinho antes Na verdade não foi ele que me ensinou Foi a Nina e a Gabriela Mas ele me explicou o porquê Passar um olhinho antes do creme De finalizar o cabelo Porque o cabelo cacheado Ele tende a não ter óleo Nas pontas No comprimento do cabelo Porque O óleo da raiz Não chega nas pontas Por causa do formato E quando você passa o jato quente Na sua raiz Isso estimula Que o seu cabelo Fique armado Por quê? Porque você tá bagunçando A sua raiz E dando jato quente nela Quando ele fez isso Como eu disse Eu achei que não era certo Mas eu amei o resultado E no final Que ele deu aquela Wow No cabelo Passou uma pomadinha Que eu não tenho Preciso para diferenciar Só para memorizar os cachos mesmo Para dar uma sentada Assim Tipo Para ficar mais tempo Passou a pomadinha no final E já era E o cabelo ficou finalizado E aí? Gostaram desse novo jeito? Eu super amei Porque O cabelo tava muito grande Gente Eu tava Sofrendo muito Com a minha mão De ficar assim Para finalizar Então o difusor Pra mim Foi uma ótima saída agora Eu tô adorando Ficar com o difusor E eu daria Essa super dica Pra vocês Eu tinha muito preconceito Antes com ele Tô toda quebradinha Nem que me deu Que meu outro sentador O pretinho Gente Eu aposentei ele Por enquanto E eu tô adorando Esse resultado Porque é muito mais prático E eu gasto Muito menos energia Na minha mão Pra finalizar E então é isso pessoal Essa foi a atualização De como eu seco meus cachos Com o difusor agora Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Não se esqueçam de clicar e curtir Se você fizesse A sensação do seu cabelo E der certo Comenta aqui Marca na hashtag Nath Barros Que prevê esse resultado E até o próximo vídeo Um beijo